Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer o unboxing desse pacotinho aqui que veio da Amazon, parece até um pacote de livro né, na verdade é um pacote de livro, quando eles enviam livros, eles enviam nesse tipo de pacote aqui, mas o que tem aqui dentro não tem nada a ver com livro, tá certo? Galera, se você gostar do que você vê nesse vídeo e quiser um produto desse também, dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar link pra você conseguir encontrar ele também, tá certo? Vai ter link também pra você criar uma conta premium gratuita, uma conta Prime gratuita no site da Amazon, isso vai te deixar fazer compras com frete grátis na Amazon, vai te dar acesso ao Twitch Prime Game, que te dá jogos de PC todo mês de graça, te dá aí também bônus no GTA Online, Red Dead Online, dependendo do mês aí, da bonificação que estiver ofertando, vai te dar também acesso ao Prime Video, que é o Netflix da Amazon, vai ter acesso aí a séries, filmes, etc, vai te dar também acesso ao Prime Music, que é tipo Spotify da Amazon, pra escutar música, e vai ter também acesso aí a e-books de graça no site da Amazon, revistas em formato digital e muitas outras coisas, e eu também vou deixar um link pra você se cadastrar no Melius, se você se cadastrar usando o link na descrição, só pelo fato de se cadastrar você já vai ganhar um dinheiro na sua conta, e depois quando você for fazer normalmente suas compras online, você continua usando o Melius, e você vai receber uma parte do dinheiro de volta, olha só que legal, então vamos supor assim, você quer comprar um celular de 3 mil reais, você acessa o Melius, acessa o site que você quer comprar, tipo, sei lá, Submarino, Amazon, qualquer site que você faz compra aí, a maioria tem parceria com o Melius, então você vai lá, faz sua compra normalmente no site, paga o valor que o site cobra normalmente, e a diferença é, se você não usa o Melius, você vai lá, compra esse celular de 3 mil reais, paga o 3 mil reais pro site, acabou, se você usa o Melius, você vai pagar o 3 mil reais pro site, depois o Melius vai te devolver aí, dependendo da época, vai te devolver uns 200 reais, então seu celular de 3 mil, na verdade não custou 3, custou 2,800, então vale muito a pena usar, tá? Bom, vamos abrindo isso aqui, se você já tá gostando do vídeo aí, gostou dessas dicas que eu já dei no início do vídeo, aproveita e já deixa o seu like, aproveita também aí, se inscreve no canal, e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando a gente soltar vídeo novo, beleza? Bom, vamos lá, vamos abrir isso daqui, e vamos ver o que a gente tem aqui dentro, esse vídeo não devemos nos alongar muito, é pra ser um vídeo rápido, tá aí, então nós temos dois shampoos Clear Man, dois em um, shampoo anti-caspa, tá? Aqui nós temos, podemos ver que a Amazon colocou uma fitinha, aqui isso é muito interessante, porque impede que ele se abra e esparrame todo dentro da embalagem, muito legal, isso aqui, isso aqui é a mesma coisa que você encontra em qualquer mercado da região. Me diz aí, você quer se tornar um desenvolvedor profissional e começar o seu próprio negócio? Você vai poder criar websites, sistema web, aplicativos, tudo isso num pacote de cursos com mais de 1500 aulas atualizadas, mais de 100 projetos práticos atualizados, tudo isso no conforto aí da sua casa, podendo estudar no horário que você escolher. Bom, a Dunk Coach decidiu dar um desconto no pacote deles Full Stack, um pacote perfeito pra você que nunca desenvolveu nada na vida, mas sempre teve vontade de aprender. Acesse o link na descrição e confere. Ei, eu já fui programador e posso te falar que o curso vale a pena. Ah, e vai lembrar que agora eles estão com a garantia dobrada. Se até dois meses você não conseguir programar nada, eles disponibilizam uma consultoria pessoal e mesmo assim, se você ainda não conseguir, eles devolvem todo o seu dinheiro. A diferença é a seguinte, nos mercados daqui da minha cidade, um desse aqui custa uns 19, 20 reais, algo assim. Na farmácia na cidade, eu encontrei o mais barato que foi, eu acho que era 16 e alguma coisa, quase 17, tá? E qual é a diferença? Bom, a diferença é o preço que a Amazon cobrou por isso daí, tá? Deixa eu pegar aqui a nota fiscal e mostrar pra vocês. Tá aqui os dois, ó. Tá dizendo que o preço normal deles era de 15 e 74 cada. Então, mesmo o preço normal na Amazon já é mais barato do que nos mercados da região aqui. Só, por pegar nos mercados aqui, eu já pagaria uns 2 reais a mais em cada um. Só que aqui, ó, 15 com 15 dá 30 reais, 31 e pouquinho daria aqui, né? Não foi isso que eu paguei, tá? Eles me cobraram 23 reais. Aqui, ó, total da nota. 23 era 31 e 48, né? A soma daqueles dois lá. E o valor total pago foi 23 e 61. Ou seja, custou menos de 12 reais cada shampoo daquilo ali. Então, saiu muito, muito mais barato mesmo do que pegar nos mercados ou farmácias da cidade. Diz aí, você usa esse shampoo? Você conhece? Você sabe quanto é que tá custando na sua cidade? Deixa aí nos comentários pra gente ter uma noção da região. Diz também a região onde você mora, tá? Por exemplo, você mora em São Paulo, Rio de Janeiro. No meu caso aqui, eu sou de Santa Catarina, no sul. No sul de Santa Catarina. No sul do Brasil e no sul de Santa Catarina, a cidade que eu moro. Então, você aproveita aí, diz da região que você mora e diz quanto é que tá na sua região. Esse perfume, esse shampoo aqui. Pra gente ter uma noção dos preços pelo Brasil afora e da economia que a gente consegue na Amazon. Lembrando aqui que eu usei o Prime. Então, eu não paguei frete. Valeu muito a pena mesmo, tá certo? É isso aí. Então, galera, se você quer um desses também, dá uma olhadinha na descrição. que eu vou deixar links pra você conseguir encontrar o produto. Lembre aí também que vai ter link pra você criar uma conta Premium, uma conta Prime, gratuita na Amazon. E vai ter link também pra você criar uma conta no Melius e já ganhar um bônus aí nas suas compras, tá certo? É isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter assistido. Aproveita e deixa o like no vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube avisar quando a gente soltar vídeo novo, tá certo? É isso aí, então, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima. Falou! Falou!